Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui a nossa quarta aula de regressão múltipla. Para quem se inscreveu no canal, se inscreva, que sempre e sempre a gente está postando muitas aulas legais associadas à estatística experimental. Mas nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo de regressão, essas possibilidades de modelo de regressão múltipla que a gente pode utilizar, e como que fica a estimação desses coeficientes de regressão pelo R. A gente vai aprender a fazer isso de uma forma um pouquinho mais parçal, para a álgebra de matrizes, e também utilizando a função LM. Só lembrando que essa é a quarta aula, tem algumas aulas anteriores, cujos conhecimentos são muito necessários para a gente entender tudo o que nós vamos falar aqui hoje. Mas, iniciando, vamos imaginar um experimento bem simples, onde nós temos o desejo de estimar a área foliar da acerola por meio do comprimento e largura das folhas. Um problema bem simples para resolver e o conjunto de dados está aqui na descrição do vídeo. Mas veja só, o que é que acontece? É muito difícil a gente fazer a área foliar de uma planta, a gente precisa pegar as folhas, precisa escanear essas folhas, medir a área foliar, contando o número de pixels, converter isso em centímetros quadrados, é algo que dá um certo trabalho. Além disso, é uma avaliação destrutiva. E se por um acaso a gente conseguir obter o estimador que nos leve a chegar no comprimento da área foliar, com medo do comprimento e largura, fica muito mais fácil. A gente poderia ir no campo apenas com uma regra, o comprimento é a largura, joga no especial matemático e consegue estimar a área foliar. E é uma metodologia não destrutiva. Então é algo bem interessante. Esse é o problema que nós vamos brincar aqui hoje, para a gente entender o que é regressão múltipla e como a gente trabalha com isso. Então vocês vão achar aqui no conjunto de dados, 300 observações, são dados de 300 folhas, e para cada uma dessas observações a gente tem comprimento, largura e área foliar. Essa nossa área foliar, que é o que a gente quer estimar, é a nossa variável resposta, nossa variável dependente. E meu comprimento e largura da folha são as nossas variáveis explicativas, que são quantitativas, nossa variável resposta é quantitativa, a gente já falou, que quando os nossos tratamentos, ou seja, as nossas variáveis explicativas são quantitativas, a nossa variável resposta também é quantitativa, a gente trabalha com regressão, com análise de regressão. E se a gente está trabalhando com duas ou mais variáveis, é regressão múltipla, né? Se fosse apenas uma única variável explicativa, seria regressão simples. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o tanto de modelos diferentes que a gente poderia testar, né? Para resolver essa situação. Vamos entender aqui o z como sendo a nossa variável dependente, a área foliar, o x como sendo o comprimento, o y como sendo a largura. E aqui a gente tem 16 possíveis modelos de regressão. Nesses quatro primeiros modelos de regressão, tem uma peculiaridade interessante, né? Se a gente for observar, nós vamos ver que no modelo 1, a gente tem aqui o a, o intercepto, b que multiplica, né? O nosso xi, que seria o nosso comprimento. Num caso como esse, a gente consegue ver que a gente tem uma única variável explicativa. Então esse daqui é um modelo de regressão simples. Esse aqui de baixo, né? Seria um modelo de regressão quadrático, né? Ou polinomial de segundo grau, a mesma coisa. Onde nós temos o efeito linear de x, o efeito quadrático de x, né? Que seria o comprimento. Então, ainda assim, né? Embora eu esteja trabalhando com o efeito linear e o efeito quadrático, a gente tem uma única variável explicativa nesse modelo, que seria o comprimento da folha. No terceiro modelo, né? A gente já está considerando aqui apenas o efeito linear da largura e aqui o efeito linear e quadrático da largura. Então, em todos esses quatro casos, a gente tem uma única variável explicativa sendo considerada em cada um deles, né? Isso faz com que esses quatro modelos sejam modelos de regressão simples, ok? E todos esses outros modelos aqui pra baixo são modelos de regressão múltipla, porque dentro do modelo a gente está considerando duas variáveis explicativas simultaneamente, né? Então, sempre quando a gente considera duas ou mais variáveis explicativas simultaneamente, né? A gente está trabalhando com regressão múltipla, né? Sendo, logicamente, as variáveis quantitativas, tal como é nesse caso. Continuando aqui o raciocínio, vamos lá. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar o modelo de regressão múltipla, onde a gente iria considerar apenas o efeito linear de x e o efeito linear de y. Então, isso daqui é um modelo que a gente poderia testar. Mas a gente pode pensar, mas será que a gente não tem um efeito quadrático também, né? Uma parábola formando aí como efeito aí do nosso comprimento? Ora, então a gente poderia testar um modelo onde a gente tem um efeito quadrático de x e y. Mas se esse efeito quadrático tivesse pra largura, né? Que seria o y. Ah, então poderia testar um modelo que tem efeito linear de x, efeito linear de y, efeito quadrático, né? De y, né? Que é a largura. Ah, mas se tiver o efeito quadrático, né? Tanto pro comprimento como pra largura, né? Ora, num caso como esse, a gente poderia testar, talvez, um modelo que vai ter o efeito linear de x, efeito quadrático de x, efeito linear de y, e efeito quadrático de y. Mas será que tem interação? Pode ter interação entre x e y. Ora, então eu posso inserir aqui, né? A interação. Mas aí a gente pode considerar também efeitos quadráticos, né? A interação de efeitos lineares com efeitos quadráticos, o que nos leva, né? A uma grande quantidade de modelos que a gente pode testar a fim de explicar o nosso fenômeno. É muito interessante, né? A gente utilizar duas abordagens, uma, né? Ou a gente testa vários modelos de regressão e escolhe o que é melhor a partir de critérios, né? Que a gente chama de avaliadores da qualidade do ajuste. A gente vai aprender isso nas próximas aulas, o que é um A e C, B e C, né? Ou até mesmo olhar a significância dos nossos coeficientes de regressão, ou então olhar, né? Considerar o resultado, a análise de variância, ou então, né? Considerar o R2 ajustado. São formas que a gente tem de a gente testar vários modelos e selecionar a parte deles o melhor. Outra possibilidade é a gente criar um modelo, né? Cheio de parâmetros e depois utilizar uma abordagem chamada Stepwise, né? Que os parâmetros, né? Os efeitos menos importantes, eles serão excluídos um a um até a gente ter um modelo mais compacto, mais parcimonioso, ok? Mas sobre esses critérios de avaliação do ajuste, sobre essas outras metodologias aí, como Stepwise, e a gente vai falar disso nas próximas aulas. Nessa aula, nós vamos entender um pouquinho, né? Sobre o que seriam esses modelos, como que a gente trabalha com esses modelos. Como a gente pode ver, né? Cada modelo que a gente está escolhendo aqui, né? Essa forma algébrica, eles são diferentes, né? Um tem efeito linear, outro tem efeito quadrático, né? E a gente falou na última aula que é muito legal, né? Quando a gente vai obter esses coeficientes, a gente vai utilizar aqui, né? A estimação com meio de áudio, de matriz, aqui no R, né? É legal a gente considerar, né? Aquele modelo matricial, Y igual a X beta, mais o erro, né? Então a gente tem aqui o nosso modelo sim. Temos aqui o nosso modelo matricial, né? E como que ficaria isso? Muito tranquilo, né? Quem que é Y? Y é o meu vetor, né? Onde nós vamos colocar aqui todos os valores da nossa variável resposta. Beleza? X é a nossa matriz de delineamento. Então a gente vai olhar aqui no modelo algébrico, né? Na frente do A, a gente tem o valor 1 multiplicando, né? Não tem nenhum valor, então a gente pode imaginar que tem um 1 multiplicando aqui. Então vou colocar o 1 na primeira coluna. Já aqui, na frente do B, né? Que é esse coeficiente angular aqui, a gente tem o efeito linear de X, né? O efeito linear do comprimento da folha. Nessa situação, então, eu vou colocar aqui, ó, na frente de B, né? A gente tem que colocar esses valores, né? De 6, 5.5, até chegar aqui no 4.3. Na frente do C, a gente tem o efeito linear da nossa largura. Então eu coloco aqui os valores das nossas larguras. Beleza? Esse B, até ele vai ser o vetor que vai conter os nossos coeficientes de regressão, mais o erro, né? Que é o nosso erro experimental. Então é muito tranquilo, né? A gente sabe como que vai ficar essa matriz X, que a gente chama de matriz de delineamento, ou então matriz de incidência. E esse modelinho aqui embaixo, tal como a gente já falou na última aula, ele é correspondente a esse modelinho aqui de cima. A gente lembra que quando a gente vai fazer a álgebra de matriz, a gente multiplica, né? transpondo o que a gente tem aqui na linha, multiplicando pela coluna. Então a gente vai ter 1 que multiplica A, vai ter aqui o valor de XI que multiplica B, o valor de YI que multiplica C, mais o erro experimental. Esse modelo aqui é correspondente a esse modelo de cima. Então, resumindo, né? Essa primeira coluna aqui, fazendo uma correspondência com esse modelo de cima. A primeira coluna é o ZI, né? O A, que é esse A que a gente está vendo aqui, né? Ele está representado aqui, dentro desse vetor beta, né? O 1 que está modificando o A é a primeira coluna, né? O mesmo raciocínio aqui para o B, o mesmo raciocínio para o C, e o erro aqui, o que a gente vê nesse vetor. Então acaba que o que a gente tem aqui embaixo nada mais é do que o que a gente tem aqui nessa parte de cima, né? E são modelos correspondentes, ok? E como que ficaria se eu utilizasse esse modelo aqui, considerando o efeito quadrático de XI, né? Muito tranquilo. O Y é a nossa variável resposta. Na frente do A a gente tem um 1 multiplicando aqui, não é isso? Na frente aqui, do B, a gente tem o XI, então o segundo argumento aqui é o B, e aqui vai ser o nosso XI, que são os nossos valores 6, 5.5, até chegar em 4.3. Aqui a gente vai considerar o efeito quadrático de XI, então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, né? Os meus valores de XI elevado ao quadrado, né? E quem que vai ser aqui, o D que multiplica YI, nosso último argumento aqui do nosso vetor, né? De coeficiente, nosso vetor beta. E aqui, na matriz de incidência, nós vamos colocar os valores de YI. E aqui a gente tem, então, essa matriz de delineamento, a partir da qual a gente consegue, né? Chegar nos nossos coeficientes. E o último vetor aqui, que é os nossos erros experimentais, né? Então vocês conseguem ver de forma muito clara que essas coisas são correspondentes. E se nós tivéssemos a interação, né? Se eu quiser estudar o efeito da interação, ora, né? Nós vamos considerar aqui Z, nossa variável resposta, na frente do intercept, 1 para todo mundo, na frente do B, né? A gente tem aqui o XI, então eu vou colocar aqui os valores de XI. Nosso terceiro coeficiente é o C, né? Associado a ele, nós temos aqui os valores de YI. E a interação, pessoal, veja bem, nós temos aqui a interação como sendo a multiplicação dos valores de XI que multiplica os valores de YI. Então é assim que ficaria a nossa matriz de incidência nesse caso, ok? Então é bem tranquilo, né? A gente saber como vai ficar a nossa matriz de incidência apenas olhando aqui o nosso modelo algébrico, né? Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio e se necessário que eu volto um pouquinho aí, né? Que isso é muito importante para a gente continuar desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Nós já falamos na aula passada que a gente tem essa vantagem de utilizar esse modelo matricial, né? Que embora a forma algébrica muda, o modelo matricial ele não vai mudar, né? Então a gente consegue obter um estimador que vai servir para qualquer modelo linear, né? E a gente já aprendeu como que a gente estima esses coeficientes pelo metro quadrado mínimo na última aula. Aqui eu vou passar super ultra mega rápido, né? Que a gente já viu isso na última aula mas lembrando que essa abordagem ela facilita os cálculos aqui por meio de programação ela facilita a obtenção dos estimadores, né? E como que seria isso? Obter esses coeficientes por regressão linear utilizando um metro quadrado mínimo. A gente já discutiu isso na última aula apresentando aqui rapidamente desenvolvendo um raciocínio a gente quer estimar coeficientes que vai fazer com que os erros experimentais sejam o menor possível seja a distância entre os nossos pontos observados e a nossa curva de regressão seja desvios menores possíveis, né? Nesse sentido a gente consegue aqui, né? Isolar o que que seria essas estimativas de erro apenas, né? Pegando o x-beta e passando para o outro lado aqui da igualdade então nós temos aqui os nossos estimativas de erros né? Estou sabendo o nosso valor de y nossa matriz de exibência e se nós soubermos os valores dos nossos coeficientes de regressão a gente consegue estimar o erro experimental E nós falamos também, né? Que o nosso objetivo é obter coeficientes que estão dentro desse vetor beta que vai fazer com que esses erros sejam o menor possível Esses erros eles possuem uma estimativa para cada uma das nossas observações Então se eu tenho 300 observações nesse exemplo a gente vai ter 300 resíduos alguns positivos alguns negativos né? Mas serão 300 experimentais 300 desvios sendo esses desvios alguns positivos outros negativos se a gente fizer uma única medida para a gente representar todos esses erros se eu somar tudo vai dar zero se eu fazer a média de tudo vai dar zero Então pra mim chegar numa estimativa de erro uma única estimativa de erro que simboliza todos os erros experimentais que a gente tem uma estratégia que a gente faz tal como já foi dito é pegar os nossos erros e levar eles ao quadrado né? E depois quando a gente eleva ao quadrado que é positivo fica positivo que é negativo também fica positivo e na hora que a gente soma esses quadrados a gente chega numa estimativa que vai nos indicar o erro que a gente está tendo dentro do nosso ajuste E é essa soma de quadrados desses erros que a gente chama de soma de quadrados resíduos soma de quadrados desvios Isso daqui eu já expliquei na última aula então a gente consegue chegar na soma de quadrados resíduos fazendo a transposta do erro vezes ele mesmo e aqui do outro lado da igualdade também vou pegar esse y menos x beta e vou multiplicar a transposta dele por ele mesmo Fazendo isso nós conseguimos chegar aqui nisso a partir desses valores aqui nós vamos obter valores de beta ou seja o coeficiente de regressão que vai fazer com que a nossa soma de quadrados seja o menor possível então a gente aprendeu a fazer isso lá no cálculo quando a gente obtinha ponto de massa ponto de mínimo por meio da derivada então a gente vai utilizar a derivada para minimizar essa soma de quadrados então por isso que a gente chama essa metodologia aqui de metros quadrados mínimos tudo bem então a gente tem aqui essa funçãozinha a gente já fez a derivada falou como que a gente consegue fazer isso na última aula passou aqui para o outro lado da igualdade corta os dois chega nisso daqui pega o x beta passa para o outro lado aqui dividindo a gente chega nesse estimador a partir desse estimador a gente consegue chegar nos coeficientes de regressão a partir da nossa matriz de incidência e do nosso vetor que é com as nossas variáveis respostas agora que a gente já tem esse estimador basta a gente fazer então algumas pontinhas veja bem nesse modelo 6 a gente tem aqui o efeito linear de x o efeito quadrado de x o efeito linear de y a gente já viu que a matriz de incidência ficaria dessa forma nossa matriz e fica dessa forma e o beta ele vai ter aqui os nossos quatro coeficientes ok para a gente obter esse valor de beta basta a gente fazer alguma uma modificação de matriz eu pego a transposta de x e multiplico por x a gente tem essa parte aqui dentro dos parênteses depois a gente obtém a inversa disso multiplica aqui pela transposta de x e multiplica aqui por y fazendo isso nós vamos ver aqui no r que realmente se dá certo a gente vai chegar nas nossas estimativas coeficientes de regressão tudo bem então cada valor desse vai ser um dos valores dos nossos coeficientes de regressão valor de a de b de c e de d tudo bem e aí a gente consegue constituir o nosso modelo estatístico isso daqui é um modelo a partir do qual nós vamos conseguir chegar predizer uma área foliar apenas sabendo o comprimento e a largura da folha nós temos aqui ns que indica que o efeito é não significativo quanto é um asterisco significativo a 5% dois asterisco significativo a 1% três asterisco significativo a 0,01% melhor 0,01% mas nós vamos voltar nessas significativas dos coeficientes mais à frente e nessa segunda parte da aula a gente vai aprender como que a gente faz isso lá no R tudo bem então vamos lá para o R então pessoal vamos vir aqui abrir o RStudio para quem não sabe como instalar o R como instalar o RStudio tem alguns vídeos aqui no meu canal ensinando como que faz isso que dentro do R inicialmente eu vou abrir com um script abrir um novo script para apagar aqui embaixo o console basta apertar CTRL L para apagar a memória do R que são esses dados esses objetos que foram criados anteriormente eu vou escrever remove list igual a ls e aí o que acontece esse conjunto de dados chamado dados da acerola ele está aqui na descrição do vídeo o link onde vocês vão conseguir fazer o download então basta nós pegarmos esse conjunto de dados TXT colocar dentro de uma pasta e vamos copiar o endereço dessa pasta então CTRL C vou vir aqui 7WD abre parênteses abre aspas vou colar esse endereço esse comando 7WD ele serve para indicar qual que é a nossa pasta de trabalho aquela pasta onde estão os nossos arquivos de interesse no caso aquele arquivo TXT o que acontece é muito legal a gente inverter as barras de direção para não dar um erro que eu investi mas vamos lá se a gente entrar com a barra virada para esse posicionamento aqui eu dou um CTRL ENTER vocês podem ver que dá uma mensagem de erro o que a gente faz seleciona a barra vem aqui na lupa e coloca substituir barra virada por esse lado coloca aqui a barra virada para o outro lado e substituir todas a gente consegue virar todas as barras de direção agora eu dou um CTRL ENTER já deu certinho aqui já apareceu já identificou essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho o próximo passo vai ser carregar o nosso conjunto de dados vou criar um objeto que vai carregar esses dados vou chamar ele de D que é igual a função para ler uma tabela que tem um arquivo TXT é reach.table ler tabela em inglês então reach.table abre aspas basta apertar o tab que quando a gente aperta o tab ele já vai já pega o nome do arquivo TXT que a gente tem lá dentro da pasta vou colocar aqui uma vírgula cabeçalho igual a verdadeiro que a nossa primeira linha que a gente tem no conjunto de dados é o cabeçalho e aqui se eu clicar aqui em cima a gente já consegue ver a gente tem comprimento largura e área foliar e tem essas observações aqui para 350 indivíduos 350 folhas qual que é o próximo passo? veja bem nós vamos ajustar o modelo de regressão com o objetivo de nós estimar a área foliar por meio do comprimento e da largura vamos imaginar aqui um modelo onde nós vamos ter Z que é igual a o intercepto mais B que multiplica X e mais C que multiplica Y mais o nosso erro experimental então vamos imaginar que a gente tem esse modelo algébrico aqui que nós vamos testar nós falamos que é muito legal a gente trabalhar com algébrica de matrizes onde nós temos um vetor que a gente chama de Y sendo que esse nosso vetor chamado Y nada mais é do que a nossa variável resposta então vou colocar aqui B Cifrão nossa variável resposta é área vou dar um ctrl enter e a gente criou um objeto chamado Y esse objeto chamado Y ele tem as nossas áreas foliares vamos criar nossa matriz de incidência vou chamar ela de X que é igual a C aí vamos lá o melhor Cbind esse Cbind é uma função que ele vai juntar colunas colocando uma coluna na frente da outra então vamos lá nosso primeiro argumento que a gente tem depois do igual é o nosso intercepto ok o intercepto é a mesma coisa eu tenho A que multiplica 1 então vou colocar 1 na primeira coluna vírgula na segunda coluna a gente tem aqui os valores de XI então vou colocar D cifrão eu vou pegar o XI que nesse caso aqui é o nosso comprimento vírgula depois aqui nós temos aqui na frente do C o YI então vou colocar D cifrão o YI no caso é a nossa largura vou dar um ctrl enter aqui e a gente tem nossa matriz de delineamento muito simples com os valores aqui de 1 referente ao nosso intercepto o efeito linear de X e o efeito linear de Y e agora para a gente obter o nosso nossos coeficientes aí nós vamos fazer aqui inverso de X linha X então eu vou começar que a X linha é a transposta de X então que é a transposta de X que multiplica então o sinal de multiplicação aqui no R é esse que multiplica X de novo então tem aqui X linha X deu isso que a gente está vendo aqui embaixo para mim fazer a inversa dela vou colocar aqui entre parênteses vou escrever solve então aqui inversa dentro do R a gente utiliza essa função chamada solve se eu dar um ctrl enter a gente vai ver que é o inverso da nossa matriz X linha X e vou pegar isso e vou multiplicar pela transposta de X então aqui a transposta de X e vou pegar isso aqui e vou multiplicar por Y fazendo isso nós vamos conseguir chegar no beta que é os nossos coeficientes de regressão então aqui nós temos o valor do nosso intercepto temos aqui o nosso coeficiente que está multiplicando o efeito linear de X e o efeito linear de Y então a gente já conseguiu ver qual é o nosso modelo eu poderia vir aqui e escrever o meu modelo dessa forma Z ele é igual ao nosso intercepto que é menos 5,47 que vai multiplicar 1.59 que multiplica X vezes o nosso C que é o 2.52 que multiplica Y então nós temos aqui o nosso modelo de regressão então é bem simples pessoal se eu tiver então um valor de X para o comprimento de uma folha e a largura de uma folha basta substituir aqui na equação que a gente vai conseguir estimar a área foliar né vou imaginar que a gente quer testar aqui um modelo diferente ok vou colocar aqui um tanto de jogo da velha jogo da velha anotação sempre quando a gente quer colocar uma anotação a gente coloca o jogo da velha antes vou imaginar que eu quero testar aqui também mais o efeito da interação então vou colocar aqui mais um coeficiente que eu chamo ele de T de XI que multiplica YI né então como que ficaria isso para facilitar eu vou copiar isso aqui ó CTRL C CTRL V e vou colocar aqui ó vírgula o que que mudou eu vou ter um argumento a mais que é o XI que multiplica YI então eu coloco aqui XI né é o comprimento que multiplica o decifrão a largura e só isso CTRL ENTER CTRL ENTER CTRL ENTER a gente já tem aqui ó intercepto coeficiente né que está multiplicando por efeito linear de X coeficiente é do efeito linear de Y coeficiente da interação então é assim que a gente chama coeficientes por álgebra de matrizes né dá para ver que é algo muito simples muito tranquilinho inverso de X linha X né X linha é a transposta né então transposta de X que multiplica X que multiplica X linha Y além disso a gente chega aqui nos nossos coeficientes uma outra alternativa que a gente vai explorar ela com mais atenção mais para frente é utilizando uma função chamada LN LN é uma função né aqui do próprio R que trabalha para a gente né com modelo de regressão linear então sempre quando a gente precisa trabalhar com regressão linear né a gente consegue resolver né com essa função LN modelo linear de uma forma geral né então o que a gente consegue ver aqui tem o manual né para mim abrir o manual basta colocar a interrogação o nome da função abre o manual algo muito importante né que eu acho que eu não falei é quando a gente quer executar uma linha de comando né a gente pode clicar aqui no RUM ou então apertar CTRL ENTER o CTRL ENTER ele pode estar né com o cursor piscando ou no começo da linha ou no meio ou no final né não faz diferença então até posso selecionar a linha e dar um CTRL ENTER né a gente consegue executar toda função até o manual né onde a gente consegue assistir ou melhor acompanhar aqui ver como que a gente utiliza cada uma das funções mas vamos lá vamos inicialmente fazer esse modelo aqui de cima para o álgebra de matrizes né então vamos lá né vou até acrescentar aqui em cima para ficar mais claro vou colocar aqui LM né porque aqui é o modelo vou chamar aqui de M que é igual a LM de nós queremos a nossa área né em função de um intercepto a gente não precisa colocar aqui dentro da função LM né vou colocar aqui o XI que a gente tem na frente do B o XI que no caso é a largura é mais o outro argumento que a gente tem aqui né é o com YI né que é a largura né na verdade X é o comprimento e Y é a largura então deixa eu até mudar aqui comprimento mais largura vou dar um ctrl enter deu um erro aqui porque está falando que não tem objeto chamado área né só coloca aqui data igual a D né então estou falando olha área largura e comprimento está dentro desse objeto chamado D ok vou dar aqui um um ctrl enter a gente conseguiu criar um objeto chamado M pra gente ver o que tem dentro dele vou colocar aqui ó summary de abre parênteses em M então ctrl enter apareceu aqui pra gente nossos coeficientes significância a gente vai falar disso mais pra frente R2 ajustado coeficientes determinação né se eu quiser verificar aqui ó se os valores estão batendo vou executar aqui de novo essas linhas de comando ó que a gente tinha feito né olha só os mesmos valores tá vendo então a gente pode resolver por a ongebra de matrizes ou então utilizando a função L e N usando o mesmo raciocínio né vou copiar aqui em cima vou colar aqui embaixo ctrl V o que que mudou aqui eu coloquei o efeito da interação então mais comprimento dois pontinhos largura então R entende dois pontinhos como sendo a interação vou dar um ctrl enter ctrl enter já tem aqui o nosso modelo né de regressão considerando então o efeito linear de x efeito linear de y efeito da interação só pra gente verificar se os valores estão batendo vou selecionar aqui vou dar um ctrl enter né a gente pode observar que os valores são os mesmos então nós conseguimos aprender aqui nessa aula de hoje como que a gente consegue né estimar coeficientes dentro do e e recorrendo a áudio de matriz e a função lm na próxima aula pessoal nós vamos aprender como que a gente né chega na análise de variância nessa significância que nós temos aqui dos coeficientes de regressão e vamos falar também né mais pra frente como que a gente faz a seleção entre diferentes modelos de regressão pra gente verificar qual que é o melhor tudo bem então é isso fica de olho aí se inscreva no canal pra vocês receberem notificação das novas aulas até mais mas